ação. Conexão Rural. Olá amigos do Pará, do Maranhão, do Tocantins, dos demais estados do Brasil. Estamos começando mais um Conexão Rural há mais de doze anos a voz do Campo da TV. E hoje parabenizando a cidade de Imperatriz, no Maranhão, onde eu fui criado, que no dia de dezesseis de julho completou cento e setenta e dois anos de fundação. Parabéns Imperatriz e parabéns ao povo de Imperatriz no Maranhão. E agora os destaques do programa. Vamos saber como está o programa de melhoramento genético de zebuínos, desenvolvido pela ABCZ na Fazenda Ásia do Brasil, em Goiás. Falta espaço nos armazéns de grãos no Brasil. Vamos mostrar um exemplo concreto no interior de Goiás. É a opinião do presidente da APROSOJA Mato Grosso, Lucas Costa Beber, do Pará e de outros estados. Pecuaristas de Sergipe estão satisfeitos com a criação da raça Santa Gestrudes. Na parte musical, teremos o pecuarista Augusto Machado de Sergipe. Tudo isso e muito mais aqui do coleção rural que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o programa de melhoramento genético de zebuínos desenvolvido na fazenda Asa do Brasil, em Goiás. A reportagem é de Elson Fonseca, da ABCZ TV, da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, de Uberaba, Minas Gerais. Confira. ABCZ cada vez mais próxima do criador. O gerente de fomento do PMGZ, Programa de Melhoramento Genético da Associação, Ricardo Abreu, desembarca com o técnico do PMGZ Fernando Garcia de Carvalho, na região norte do estado de Goiás. A fazenda Asa do Brasil é referência na seleção da raça tabapuã. São 27 anos de trabalho, sempre apoiado no PMGZ. Então, já tem 27 anos que a gente está dentro do PMGZ P.O., né? E diante disso, a gente vem evoluindo, vem caminhando, né? E graças a Deus, chegou o momento que a gente fez a opção de trazer também para o gato comercial. Em função dos resultados que a gente tem encontrado, a valorização na hora de comercializar, né? Então, eu acho que era importante, ele estava passando da hora da gente buscar um programa para a gente estar avaliando o gato comercial e a opção que nós fizemos foi pelo PMGZ. O programa, que possui o maior banco de dados das raças rebuínas, tem papel fundamental nas fazendas, fornecendo informações dos rebanhos e direcionando as tomadas de decisão. O mais importante é isso, é o poder da informação, né? A gerar informação com qualidade, com consistência e a qualidade, Raimundo, vem da quantidade. E a Fazenda Asa do Brasil tem qualidade, mas também quantidade. Nessa estação que inicia agora em novembro, de outubro para novembro, nós devemos entrar na faixa de 1.100 matrizes, mais ou menos, entre comercial e P.O. Então, vem evoluindo. Cada ano a gente tem conseguido crescer esse número, mas o nosso objetivo final é 3.000 matrizes aqui. É um volume bem expressivo, né? E é importante. E falar dessa questão, né? Das informações do Rede Genealógica, a gente fala, né, Raimundo? O melhoramento genético não se faz à distância. É claro que o gado, ele é a cara do criador, da equipe dele. É importante essa sintonia, né? Do trabalho do criador com a equipe interna da fazenda, aliado com o técnico do registro. A gente fala, o registro genealógico, né, que a BCZ faz aí há mais de 86 anos, né? Nós somos a entidade delegada do Ministério da Agricultura em fazer o registro de todas as raças ebuínas. E aqui na Asa do Brasil, todo esse acompanhamento aí, né, que você mencionou, feito aí dentro do Tabapuã da Asa do Brasil, que é, além da grande marca, que é o caranguejo, na face do animal, que é o RGN, ou na marca da perna direita, quando o técnico vem para fazer o registro definitivo, mas isso tem todo um histórico de informação por trás. O trabalho é desenvolvido com assistência presencial do técnico do PMGZ no estado de Goiás. E a evolução é uma coisa impressionante, tanto na parte de manejo de estrutura da fazenda e agora esse lote aqui que nos encanta, né? Sempre trabalhando com o Tabapuã Peol, o Raimundo também sempre participou, foi presidente da Associação Brasileira de Criador de Tabapuã, sempre um cara muito participativo, foi quando criou o Joias do Tabapuã e que fez o Tabapuã crescer muito no estado aqui de Goiás. E ele, inclusive, o primeiro participante do PMGZ Comercial do estado de Goiás, de todas as raças jebuínas. Muito bem lembrado, é isso aí, saindo na frente. É, então a gente vê esse, esse pique que ele tem, né, essa visão que ele tem de futuro e sempre foi um, vamos dizer, um sonho meu, como eu comecei meu trabalho na água milagrosa, sempre pensei no esquema da gente podia fazer uma linhagem nova de Tabapuã, né? Então eu propus para o Raimundo, vamos fazer um trabalho aqui para a gente criar uma nova linhagem de Tabapuã, mas principalmente com foco em avaliações genéticas, principalmente, como ele entrou no PMGZ Comercial, a gente já começa a fazer essas avaliações do zero mesmo. A gente vai estar acompanhando as matrizes que o técnico da BCZ de registro vem, eu sempre falo que eu gosto muito do, que cada ano vem um técnico diferente, que são visões diferentes, são conversas que você sempre agrega muito no trabalho que você faz e é uma maneira de avaliar o trabalho da gente, para ver se a rota está certa, se não está certa, o que que tem. Então a gente vê um lote desse daqui, a gente estava conversando agora, existe a ideia, vou pôr no papel isso, para a gente fazer uma linhagem nova de Tabapuã, né? Com uma base genética de Nelore muito boa, escolher os aí mais, os machos que vão trabalhar baseado em avaliações genéticas, em desempenho, aqui se faz prova de ganho de peso a passo e ter um resultado, uma consistência muito boa, isso é muito importante. Com sucesso do PMGZ na seleção do rebanho puro de origem, o gestor da Fazenda Asa do Brasil decidiu ingressar também no PMGZ Comercial, para o melhoramento do rebanho não registrado. O PMGZ Comercial já está presente em 14 estados brasileiros. E aí a gente fala que o Brasil tem um grande oceano azul do rebanho comercial, que é a nossa matéria-prima, que usa as genéticas zebu-PO, para fazer mais carne em menos tempo, e isso é dentro da realidade brasileira, né? Estou falando do rebanho de fêmeas de corte, e a grande maioria zebu, mais de 61 milhões de fêmeas. Essas fêmeas precisam ser conhecidas e serem emprenhadas com os animais zebu-PO avaliados, para poder incrementar a produtividade no Brasil, em características de crescimento, qualidade de carne, etc. Do trabalho com o Tabapuã, o criatório partiu também para o cruzamento com o melore, gerando frutos tabanel. Com o controle completo dos animais, cada geração supera a anterior. Se você não tiver um cuidado especial com essas matrizes, para saber qual que produz melhor, qual que está produzindo mal, qual que você tem que descartar, o PMGZ Comercial nos dá essa visão na palma da mão, está no computador. É uma coisa muito fácil, que eu falo que, além de você ter a seleção, o trabalho genético que você faz no computador, que você estuda quais as melhores matrizes, quais o estágio que o rebanho está, depois escolher os reprodutores que você vai trabalhar, mas o dia a dia, saber a eficiência reprodutiva de cada matriz, porque, queira ou não, uma matriz que não pare o ano, ela está comendo a comida do outro, ela está comendo aquele outro, você tem que eliminar. E fora que essa matriz é uma grande fonte de renda, essa matriz, mesmo a que vai ser descartada. Então, o PMGZ Comercial nos ajuda a identificar as melhores matrizes, aquela que nós temos que manter na fazenda e, se possível, multiplicar através de FIG e esse tipo de coisa. E quais as fêmeas que têm que ser descartadas para ajudar no caixa da fazenda e, ao mesmo tempo, não estar, entre aspas, roubando o lucro que aquela matriz preenha, no caso, está dando. Claro que o lançamento dos dados dentro do sistema do PMGZ exige cuidado para gerar informações corretas ao criador. Aqui, a responsabilidade é da zootecnista que veio da Colômbia, Melissa Suruaga. A função minha é muito principal, importante, porque eu coleto todos os dados do PMGZ Comercial, PMGZ PO, para a gente poder ter resultados. Temos resultados, a gente, por exemplo, faz peso na desmama, a gente já avalia esse peso, se tem desejos com peso de desmama baixo, a gente já avalia a matriz, a descarta, já faz um lote de avaliação, fazendo um tipo de programa de melhoramento genético. A gente vai apartando o bom e o ruim, né? Para só ficar com o bom e ter uma melhor coletividade e lucratividade aqui na fazenda. Com critério e tecnologia, a seleção da asa do Brasil avança a passos largos. Pode sempre contar com a BCZ, com a nossa equipe, a gente fica muito satisfeito, que é isso que a gente precisa levar para o Brasil e mostrar realmente que aqui, quando a gente está na faculdade, o Brasil vai ser o seleno, nós já somos, que é a partir dessa matéria-prima que a gente vai disponibilizar a proteína animal de qualidade, não só para alimentar o nosso povo, né? O latino-americano, mas principalmente o mundo. E dá para fazer, né? Só tem equipe, vontade e gestão. Hoje tem alguns pontos dentro da fazenda que eu, particularmente, sou até suspeito de falar, porque eu me orgulho muito, né? E um dos maiores orgulhos que eu tenho aqui é da equipe, né? Eu até costumo falar o seguinte, quando eu mostro um gado igual esse aqui, um volume desse aqui, um gado com a sanidade perfeita, um gado dócil dessa maneira, um gado tranquilo, então isso tudo aqui está envolvido em uma série de fatores, né? E que passa na mão de cada um deles aqui, né? Parabéns ao grande repórter Elcio Fosseca por esta reportagem sobre o programa de melhoramento genético de zebuínas na fazenda Ásia do Brasil, em Goiás. E muito obrigado, minha amiga Joyce Rodrigues, assessora de imprensa da ABCZ. Um abraço aí em toda a equipe da ABCZ TV. A seguir, vamos falar sobre o gargalo da armazenagem de grãos no Brasil. Aguarde!